Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico. Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica, nosso encontro de número 12 sobre motor e engenhecimento eletrônico da GM Spin. Bem, hoje o tema da aula, sensor de temperatura do motor. E o professor Scopino, as duas boas-vindas para mais um treinamento exclusivo. Telinha de introdução dessa nossa aula. Veremos nesta aula o funcionamento do sensor de temperatura do motor. Conhecido também por plug eletrônico, famoso plug, ou simplesmente sensor de temperatura da água. Vamos aí a GM Spin 1.8 Flex. Bola a todos. O veículo em si, ela, a Spin, né? Na telinha de vocês. E na nossa diagramação já vai aparecer com um asterisco, o sensor de temperatura do motor. Mais uma informação que chega até a ECU MUTEC N18. Localização. Vejando a foto do motor, a setinha vermelha indicando onde está o sensor de temperatura do sistema de arrefecimento, né? Então, está fixo na parte traseira do cabeçote do motor, onde temos um dos pontos mais quentes antes da troca do líquido de arrefecimento com o radiador. Assim, temos o valor mais estável da temperatura do motor. Como que é esse plug? Observem na tela. Está aí o sensor de latão com a rolinha de vedação, né? Dois seus apenas, rosqueado aí na parte traseira do cabeçote. Como que é esse sensor? Possui internamente um termíssor do tipo NTC e tem sua resistência variando de forma inversamente proporcional ao da sua temperatura. Seu valor de resposta é em volts e a ECU adequa esse valor em graus Celsius, né? Então, o sinal dele é em volts, mas a ECU acaba mostrando na tela do scanner em graus Celsius, tá? Como que ele funciona? Observem que na tela aparece até o ventilador, né? Utilizando o scanner, o eletroventilador. Aí, se eu envio aterramento em um fio do termíster e no outro 5 volts com controle de tensão, assim, conforme a variação da resistência provocada pela variação da temperatura do motor, teremos um valor maior ou menor de tensão. Então, ele é NTC, maior a temperatura, menor é a resistência à tensão. Mais frio, mais baixa a temperatura, maior a resistência, maior é o sinal de tensão, ok? Veja na tela a leitura do scanner do Captor V3. Temperatura de arrefecimento, 51 graus Celsius, tá? Bom, o valor que varia no sinal do sensor é, na verdade, na própria ECU. A sua variação de tensão, de acordo com a resistência do sensor, essa variação estará sempre o quê? Entre 0 e 5 volts, de acordo com o termíster NTC do sensor de temperatura do arrefecimento. Então, na verdade, o sensor não dá sinal de temperatura para a ECU. Dá sinal do quê? De tensão. É a ECU que adequa isso em uma tabela e aparece no scanner em graus Celsius, ok? Quais ligações ele tem? Veja aí na tela, que são apenas dois fios, dois terminais, sendo o terminal 1 ao B25, é o sinal que a ECU envia de 5 volts, e o pino 2 ao B64 do ECU, que é o aterramento à massa. Quais testes podemos fazer? Observe aí na tela, que está marcada aí a indicação de temperatura do arrefecimento, quando o mundo está fervendo, né? Veja, então, agora a tabela. Temperatura em graus Celsius, tensão em volts. 30 graus, 2,5 volts. 60 graus, 1,3 volts. 100 graus, 0,6. Está vendo? Aumenta a temperatura, cai a tensão proporcionalmente, ok? Então, é um sensor muito importante para o sistema de arrefecimento e para outros também. Vamos ver? Dica. Trata-se de um único sensor ligado ao sistema de arrefecimento, né? Assim, todas as informações de temperatura do motor são compartilhadas com as demais unidades, através do quê? Da rede CAM. Então, através desse sinal, a ECU também controla o eletroventilador. Belezinha? Então, estamos aí com mais uma aula técnica no seu universo do mecânico. Obrigado por nos acompanhar e vamos a mais uma dica. Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Olha鏡 magnífico com as novas postagens de vídeo do Awesome e o curso seria o 360. Muito obrigado, oalisouinations do Parko.